A 3TC Isolamento chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus, trazendo uma tecnologia inovadora em climatização e isolamento térmico para proporcionar ainda mais conforto aos passageiros no local. É a tecnologia 3TC, simples e eficiente. O sistema traz a simplicidade da garrafa térmica, aliada à tecnologia dos trajes de astronautas e um único produto que controla a temperatura e funciona tanto para o calor quanto para o frio. Esse sistema versátil e eficiente consegue controlar as três formas de transferência de calor, condução, convecção e radiação. Todo o projeto de melhoria em ambiência do Aeroporto Internacional de Manaus foi realizado com a aplicação da manta térmica de subcobertura 3TC. A diferença de temperatura após a aplicação do sistema de isolamento 3TC resultou em uma grande redução de carga térmica, proporcionando um maior conforto térmico, além de eficiência energética na redução do uso de climatizadores. A manta térmica 3TC foi instalada em uma área de 23 mil metros quadrados, trazendo ainda mais conforto aos usuários do maior aeroporto da região norte do Brasil, com capacidade anual para 13 milhões e meio de passageiros. Assim, a 3TC Isolamento se orgulha de fazer parte do maior aeroporto da Amazônia e segue com a sua missão de revolucionar os conceitos de isolamento por meio de inovação tecnológica, proporcionando versatilidade e eficiência ao seu alcance.